Oi, tudo bom? Bem-vindo a mais um vídeo de ASMR. Hoje, uma atenção mais pessoal. Eu vou estar aqui próximo de você e vou trazer várias coisas pra te deixar bem, pra te deixar relaxado, com sono, sem preocupações, pra ter esse momento comigo e eu também ter esse momento com você. E trazer uma proposta de vídeos mais longos que eu comecei a fazer. Vai ter em torno de 40 minutos pra cima, de 40 a 1 hora. Vou tentar chegar até 1 hora. Então, eu tô tentando fazer isso toda semana, pelo menos um vídeo de longa duração. E esses vídeos, a intenção é não colocar propagandas no meio, porque... Apesar de eu precisar do dinheiro e tal, essa proposta é desse estilo de vídeo mais longo. Eu não quero que você se atrapalhe com propagandas altas que acorde. Então, a intenção é focada mesmo em você, no seu soninho. E você não vai tomar susto. Só vai ter propaganda no final quando trocar de vídeo. Tá bom? Então, se você puder me dar aquele like pra ajudar, comentar, assistir o vídeo todo, ou até você dormir. Se você não é inscrito, também se inscrever. Vai me ajudar bastante. Eu tô me esforçando pra tentar trazer esses vídeos mais longos sempre. E se você me ajudar, isso me motiva bastante, me ajuda. Então, coloca os fonezinhos e vamos começar o vídeo. Eu trouxe várias coisinhas, além do meu sussurro, pra te fazer relaxar. Eu abri uma caixa na aba de comunidade e teve vários pedidos e eu trouxe algum deles. Então, eu trouxe o difusor que sai a fumacinha, que tem a luz e um barulhinho. E eu já vou começar ligando ele pra você escutar, porque eu sei que isso aqui é muito bom. Eu gosto muito também. Eu tô muito feliz de estar com você aqui. Muito mesmo. E o cheirinho tão bom. Você gosta? Gosta. Quando eu tô com ele aqui, o somzinho fica mais agradável do que deixando ele aqui de lado, mas... Não dá pra eu passar o vídeo todo com ele na mão. Como é que você tá se sentindo hoje? Tá bem? Tá feliz? Tá feliz de estar aqui comigo? Eu tô muito feliz de estar aqui com você. Eu sempre fico feliz de estar com você e... Hoje eu quero te dar carinho. Hoje eu quero fazer sons de boca. Quero fazer uma massagem. Quero pentear o seu cabelo. E... Quero fazer outras coisas aqui. Como... Passar uma pinhinha no seu rosto. E eu trouxe algo que muitos me pediram. Que eu já quero começar utilizando. Que é... Você sabe o que que é? Isso mesmo? A mangueirinha USB. Não se preocupe. Eu não vou molhar você, tá? Eu vou ligar ela no modo seco. Então vai ter sons de água. Vai sair água, mas não vai te molhar. E eu vou poder... E eu vou poder... Passar... Essa água seca. E você... Entra no clima, mané. Vou ligar, tá? Liguei. Como se eu estivesse molhando o seu cabelo agora. Solzinho de água é muito bom, né? Solzinho de água é muito bom, né? Agora, a gente quer mirar o seu bras. pra te relaxar, pra te purificar, te estressar desses dias loucos que vem reinando nesse ano. Esse ano é um ano totalmente diferente, algo novo pra todos nós. Então, às vezes a gente tem que parar, respirar, refletir e se adaptar. Muitas vezes, essa é a palavra adaptação. Vou te molhar sem pressa de terminar. Pra você sentir o som da água. E pra passar o relaxamento. O som não, a fumacinha. Tá fazendo um cheirinho tão gostoso. Você tá sentindo? Tá. Eu vou até parar a água aqui. Vou botar pra você sentir. Sente. É bom. Falei pra você que era. Muito bom, né? Deixa eu ligar só mais um pouquinho, que eu sei que você quer mais um pouquinho. Mais um pouquinho, um pouquinho. Deixa eu molhar. Pra ficar. E assim começa o nosso relaxamento. depois eu vou fazer um carinho de panzer. Bom. Vou fazer o seguinte, depois que eu molhar aqui, eu vou pegar as covas de cabelo. Depois eu vou fazer um carinho de panzer. Bom. Vou fazer o seguinte, depois que eu molhar aqui, eu vou pegar a eu vou passar na sua cabeça aqui. Isso relaxa bastante. Enquanto eu escova o seu cabelo, a gente vai curtindo esse momento junto. Vai aproveitando e vai até relaxando junto. Depois de escovar, de qualquer forma, é como se fosse um carinho, né? Não deixa eu dizer, porque... ou um cafuné, porque é gostoso. Aí eu faço um carinho em você, no seu rosto. E depois uma massagem que você quer. Então deixa eu desligar a água e vamos pra essa etapa agora. Tô aqui com a escova. Tô aqui com a escova. att, com a escova? Essa escova me lembrou a minha melhor amiga. Jéssica Ela tem um cabelão bem grandão. Muito bonito. Jéssica, amo você! Um beijo no seu coração. Ela é uma pessoa maravilhosa. Eu quero ter sempre na minha vida E ela é branquela Você quer escovar o cabelo agora? Já posso escovar? Então tá bom, vou escovar Vou começar aqui mais pela frente Depois Apertei mais aqui Atrás, tá bom? Vítei mais aqui Apertei mais aqui Vou escolher na minha vida Deixa eu pentear aqui do lado Seu cabelo é muito bonito Tá gostando? Eu gosto muito que mexa no meu cabelo Você gosta? Mexa no céu E aí E aí E aí E aí E aí Isso, só Passando a escova já fica Penteado Fica Maravilhoso Aqui em cima também Acho cuidado especial Tratamento especial Quero que você se sinta muito bem Muito bem Muito bem Você é uma pessoa maravilhosa Eu gosto muito de você Muito mesmo E você pode contar sempre comigo Pra estar aqui te apoiando Às vezes Quando você precisar de conselho E não quer eu poder ajudar Eu vou estar sempre disposto Pra te ajudar Pra carinho também Pra te alertar Às vezes Às vezes Que você quiser Fazer bobagem drops Tchau 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 E se você existing Vou pegar um mexinho pra frente E agora deixa eu jogar pra cima Ficou linda Pronto Perfeito Agora que eu já penteei Eu quero, tô louco Pra fazer um carinho com você Primeiro com essa pena Porque eu sei que você vai Sentir muito sono E eu quero ver sua carinha Quando eu passar Talvez você sinta até arrepios Então Elástica Sinta o toque Na pena Do seu rosto Se quiser fecha os olhos Toque de leve De leve De leve É maciozinho né Muito bom Eu tô te fazendo todo esse carinho especial Mas um dia eu quero que você faça emenda Mesmo porque é muito bom Quero Tô aqui De leve Pra te relaxar É bom Tô vendo seus olhinhos Já começar Já começar A ficar mais fechadinho Dar umas piscadas Mais longas Mesmo que você Turma Eu vou continuar aqui Cuidando de você Vou continuar falando com você Porque No seu Inconsciente Você vai tá comigo E eu vou tá com você Aqui Te protegendo Te deixando seguro Seguro Amigos São pra essas coisas Pra estar nesses momentos Eu adoro estar aqui com você Eu não me canso De falar Sério 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 Mesmo 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 Um carinho de baixo pra cima 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 De cima para baixo, de cima para baixo, envolvendo a peninha no seu rosto. Para você sentir um relaxamento profundo, profundo, profundo. Passando de leve, suave, suave. Envolvendo. Pode fechar os olhos. Não precisa lutar. Fecha. 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 Tocando Tocando Envolvendo Envolvendo Seu corpo Depois que eu passei a pena Agora Eu quero fazer um carinho com as minhas mãos Quero que você me sinta Meu toque Meu carinho Meu efeito Com você Então Vai ser sutil Vai ser Com os dois Dedinhos encostando no seu rosto E te fazendo um carinho Falando que eu quero Você muito bem Muito bem Muito bem Você consegue sentir A toque O meu amor por você Consegue? Eu faço de tudo Pra ver você bem Pra ver você feliz Com energia Toque 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 Falando em energia Você tá se alimentando direito? Eu não tava Mas Comecei a me Corrigir Corrigir Me controlar E eu quero que você faça o mesmo Que você se alimente bem Se fortaleça Fortaleça seu corpo A sua saúde É a coisa mais importante E você tem que preservar o seu corpo Ele é um só Se estragou Não dá mais pra Ter outro corpo Então Cuida dele Faça isso por você Além da alimentação Você tem que fazer exercícios É importante Pra sua saúde Você tem que fazer o seu sangue circular Gerar energia Sentir que tá vivo Sentir É Seu corpo trabalhando Está presente no momento Cansar Isso é bom Faz bem Suar No começo Às vezes A gente fica com preguiça Eu também fico Porque A gente acaba se acomodando E às vezes A gente fica cansado em casa Mas Se a gente se esforça Pra fazer Depois Vem uma sensação Maravilhosa Muito, muito boa mesmo E vale muito a pena Muito 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 a pena Muito, muito, muito Muito, muito, muito Tocando o seu narizinho Descendo Na bochecha Descendo Arrastando Na testa Fazendo um carinho 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 Sabe o que eu quero fazer agora? Puxar energia Coisas que não prestam Eu vou tirar de você Agora Vamos puxar Vamos deixar o seu corpo Purificado E Amanhã você vai acordar Cheio de energia Cheio De energia Pequeno 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 Peguei. É bom, né? Gosta? Parece que sai e limpa o nosso corpo. É muito bom quando puxa, 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 puxa. Peguei, 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 peguei. Joguei tudo fora, tudo, tudo, tudo fora. Fora, fora. Agora eu vou te entregar. Pega, pega. Boas energias. Pega, pega. Amor, muito amor. Amor, amor, amor. Amor, 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 amor. Amor, amor, amor. Sabe o que mais? Pega paz. Paz. Paz no seu coração. Paz no seu dia a dia. Paz na sua família. Paz, paz, paz. Paz, paz, paz. Paz, 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 paz. Paz, 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 paz. Paz, 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 paz. Paz, 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 paz. Paz, paz, paz. Que é saúde Todo mundo quer Então pega muita saúde 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 pra você Saúde pra sua família Saúde Pra todos Que você gosta Saúde 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 pra você Nessa época difícil Saúde 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 As vezes tudo que a gente precisa É de fé 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 Tenha fé Fé Algo que sempre você tem que ter na sua vida Você precisa sonhar Então pegue Sonhe Sonhe alto Sonhe longe Sonhe Sonhar é bom Faz bem Sonhe Sonhe Gostou? Porque agora Depois desse Carinho Desse amor Eu vou fazer massagem E você Massagem Bem relaxante Então agora eu vou ficar mais quietinho Que eu já falei bastante E eu quero que você sinta Esse cafuné Essa massagem Que eu vou fazer em você Eu vou fazer em você Eu vou fazer em você É Olha Vamos lá. 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 Peixinhos 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 Relax 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 Os pés Os pés Legs, Chi does, T explais Sleipi 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 Sleip-Sleip-Sleipe-Slepe-Sleipe Chiriliki Chiriliki Chirulicchi Tira-líquia, tira-líquia Vem beijinho Beijinho, beijinho, beijinho Beijinho, beijinho, beijinho Beijinho, beijinho Tchum Au Piu Tchum 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 Tukie, 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 tukie Tocque-tocque 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 Tch, 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 tch. Tch, 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 tch. Relax, 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 relax. Vou pegar o vaporizador mais uma vezinha. Relax. 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 Vamos lá. Desejo a você uma boa noite de sono. Eu amei mesmo de coração estar aqui com você. Dorme bem e tenha um bom dia amanhã. Tchau. Tchau.